Oi, gente! Pra quem me conhece, meu nome é Luana E o meu é Karol E nós somos as... Tchuga-dios Estamos aqui porque a gente vai fazer um vlog pra vocês A Karol vai explicar pra vocês o que vai acontecer, tá bom? Isso aí Gente, então Ontem foi meu aniversário de 15 anos 18 de outubro, hoje é dia 19 E a Luana e a mãe fizeram uma surpresa pra mim Que já saiu no canal, né? Que eram os 15 presentes E o último era a gente ir lá em Porto Alegre, né? De veleiro Eu queria muito, sério Eu sempre quis E agora a gente tá indo Meu Deus, tô tremendo muito, gente Perdão A gente tá indo agora De tarde E a gente vai buscar a Karol Rã pra ir junto E a gente já tá com tudo aqui As comidas, o balão Que eu achei a coisa mais fofa Muito obrigada, balão nas mãos O balão não se deu O balão São tops E quem lembra do aniversário da Luana, gente? Eles também estavam lá É, no aeroporto a mãe Eu e a mãe fizemos uma surpresa Nós só tínhamos a mãe Mas eles estão sempre presentes Sempre com nós É verdade, sempre com nós Com um balãozinho Junto Então é isso Agora a gente vai buscar a Karol Rã Daí a gente vai filmando Gente, chegamos aqui no veleiro Eu tô muito, muito, muito feliz Eu vou mostrar os outros Porque fica um pouco difícil De mostrar o nosso aqui, tá? Calma aí Pessoal, então aqui é um clube Cheio de veleiros Lanchas Várias coisas assim pra você andar Olha aquilo lá, gente Olha isso aqui na frente Olha o tamanho daquilo ali Gigante, né? Meu Deus A gente pegou uma de 38 pés Tem banho no meio Tem cozinha Tem duas coisas pra te deitar Depois a gente vai mostrar lá embaixo, né? Tudo certinho E a Karol já tá lá Eu vou mostrar depois Ah não, a Karol tá aqui Dá oi, Karol Oi A mãe Ele vai ficar com nós E é isso Gente, estamos andando já A Karol e a mãe estão aqui Vamos estar aqui, ó Filmando pro Stories Gente, Sari, eu amei Muito obrigada, gente Eu amo muito vocês Eu amei, amei, amei demais Esse presente Olha, gente Recém saímos, né? Olha que lindo E a gente pegou o horário Que vai ter o pôr do sol Pensa o pôr do sol nisso daqui Pelo amor de Deus Eu vi o dia Deu lindo, né? Deu trabalho Gente, então Colocamos vocês lá embaixo Lá embaixo Não, lá embaixo A gente pegou o pôr do sol Que foi um monte de pê Papatos Que estão aí plenas Luana E a gente pegou O outro pôr do sol Para o nosso copo A gente pegou mais dois copos Para as gurias Gente, olha que lindo Eu quero muito, muito, muito O meu pôr do sol O que eu recomendo Que lindo Gente, olha as casas Que tem aqui Olha isso Eu quero esse parte Olha, joga bola lá Meu Deus Olha essa casa Jesus, gente Eu quero Gente, vou mostrar para vocês Como é aqui dentro Olha Aqui é a casa Na casa do Tupi E aqui tem a cozinha Gente, é muito completa A gente já colocou os copos Né? Para que se cair Está dentro Né? Mas não vai cair Porque aqui é bem tranquilo Gente Aqui embaixo é bem tranquilo Aqui tem o balão Que estava no carro Com nós, né? Para mim é que melhor A gente morrer meu cabelo Porque o vento, né? Enfim Tem aqui, ó Para você pintar Aqui no cantinho Tem para você deitar Olha o pézinho do pessoal lá E aqui é para você sentar Dá para puxar essa mesa para lá Você dobra ela assim E puxa Então é bem aberta aqui Olha só E aqui tem os salgadinhos Que a gente estava comendo E o bolo que a gente ainda não cortou Tem assim o buraco Porque ele é muito novo Aí a gente esqueceu desse detalhe, né? Daí a gente tem que pôr no lado A vela Daí lá a gente colocou a bolsa Vou mostrar para vocês Calma aí Deu E aí aqui, ó Banheiro E aqui é para você deitar também Olha que legal A Manu não está lá? Não Não, eu ia falar para ela banhar Que show, né, gente? É muito legal Gente, eu mostrei para vocês Mas você nem coloquei direito, né? O bolo, ele é com cão De leite ninho Da vovó Gente, maravilhoso, né? Meu Deus, estou meio florada aqui E agora a gente vai cortar a luta Coidando os pratinhos aí E, gente, elas pegaram amarelinho Ela sabe que eu gosto de amarelo Amarelo, amei Amarelão Amarelão, é Aquele lá, também tem que ser um pote branco Tem o aqui amarelo, fica lá em cima E o amarelinho também, eu amei Vamos comer agora Ah, deixa eu fumar aí, ó Nossa, fica olhando assim Tu faz um tour pelos barcos? Aham Olha que show, gente Trata da entrada de óleo Ah, muito bom, gente Almoçar E vem deitar Mas almoçar, vem deitar aqui, ó Fechou Bora de deitar Fechou Gente, olha que lindo Já está começando o pôr do sol Porque são seis horas Daí está todo mundo aqui As duas com frio ali, ó Aham Plena Olha esse sol Agora a gente está tirando foto aqui Eu vim de meu cabelo Porque ia desistir, né, gente Desistir do meu cabelo Não, olha Não, o cabelo, Carol Eu vim de meu cabelo Não, desistir do meu cabelo já Não, olha o meu cabelo Vou botar por nó A Carol que lute Porque eu vou lavar E a Carol que vai lavar Eu que vou lavar o cabelo dela Não, ela que vai pentear, na real É Lavar tudo igual É E agora Olha o sol que lindo, gente Agora eu não sei a interação Mas o sol já está se impondo Acho que é seis em vinte, acho A gente está tirando a nossa foto Acho que é seis em vinte agora É? Aham Seis em vinte Olha o sol que lindo, gente Não, olha o sol Perfect Olha que lindo, gente Olha que maravilhoso Pega lá com o portãozinho Meu Deus Pega lá Perfeito, amei Sério, com certeza o melhor presente da vida Gente, eu nasci para ver o portão do baile Só quero dizer isso Olha lá o avião Onde será que ele está indo? Eu chuto São Paulo Olha a nona do rolê Mostra o momento do rolê Gente, olha a nona do rolê Ai, começou Olha só, gente De cobertinha Começou, tá frio Eu não sei como é que vocês ganham Não sei se tem frio Ai, gente Ah, Carol De cobertinha Não estamos com frio A nona está de regata E a Carol Enquanto isso Menos 23 mil reais Não tem coisa do sol Ai, ai Então, olha Gente, saiu muito rápido Que é a taxa Eu quase morri Porque Eu não gostei de Não, eu amei o passeio Mas Eu não sou nem um pouco boa Em ficar em pé aqui, tá Eu me desequilibro toda Não gostei de ficar em pé Sem tela está ótimo Não, brincadeira, gente Sério, eu amei demais Só que Quase Tanto que a gente gravou um Calma aí que eu vou virar pra mim Meu cabelo está horrível Mas enfim São pastas já Não, 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 não Não, não, não Sério Eu peguei num TikTok assim No vento todo Eu não consegui ficar parada Que nem a Luana Luana vai precisar de uma pro Então eu vou sentar no vento E apoiando a flor Gente, deu um brilhante Amorando pra Ai, que sério Mas eu adorei, sério E agora Como o celular Gente, tá indo muito rápido Quando Eu não tô gravando Porque como o Spotify Tá conectando a caixinha Pelo meu celular De quando eu gravo para a música Porque você não escuta Em nenhum momento a música Pôndero na direção Por assim É Gente, olha só Já são 7 horas E olha que coisa mais Gente, botou o casaco Porque agora esfriou Tá muito frio agora Olha a lua Gente, que perfeição Que perfeição A primeira estrela A de Vênus É aquela lá É a de Marte É a de Marte E é a de Naté O Caramão morreu Então A Caramão é muito frio Olha Vocês nem estão me vendo direito Porque tá muito escuro Mas olha só Que coisa mais linda Gente, amei Já quero voltar de novo E vamos marcar A próxima Próxima passeio de veleiro Porque eu amei Olha esse lugar Gente, tô apaixonada Gente, chegamos em casa Vou filmar direto assim Não vou mostrar Porque é pra ficar mais prático Né, pra vocês A Lônia tá aí mandando um vídeo Porque a gente chegou em casa Podre E ainda tinha uma publi pra gravar Né, Lúcia Mas conseguiu somar Então É Oi, olha só Eu mandei A gente chegou em casa Guardou algumas coisas lá na mesa Gravou a publi Tanto que tá ali Ainda ligado Agora a gente vai conseguir Tomar banho e descansar Porque já é quase 2 horas É Eu, gente Ah, então vou mostrar pra vocês O que que a Carol Huck é Da comenta, né Deu pra mim de aniversário Que era ontem E a gente viu hoje Ela deu Essa cartelinha de adesivos de gato Que ela sabe que é um gato Ai, que lindinho Ai, que lindinho Gente, eu não me aguento Sério, eu amo gatos Nossa, parece a Inês Esse caderno Eita, câmera boa Esse caderno Que eu achei muito lindo Que eu acho que eu vou guardar Pra ano que vem Ou se a gente usar alguma coisa Tipo, roteiros, né Porque eu não tenho matéria Pra usar agora, entendeu Daí eu achei muito bonitinho Pra usar só na escola, hein Não vou usar na escola, não Esse marca-texto de glitter Que a gente já mostrou Acho que umas duas vezes Nos stories Que ele é muito lindo E essas duas canetas Que a Luana falou Um negócio que eu achei verdade Que isso parece uma bala Gente, parece uma fina Eu achei muito parecido E essa canetinha Essa canetinha não Essa caneta, né Ai, agora focou De estrelinha Olha que amor De sereia Eu amei muito E daí eu vou lá Pôr no meu balcão E eu guardo melhor As coisas É, eu Acontece que Não sei se tá me mostrando Mas enfim Eu não vou tomar banho hoje Porque tá muito tarde Eu tô Ah, tá me mostrando Então, acontece que Eu não vou tomar banho hoje Porque tá muito tarde Então amanhã Eu tenho aula igual Eu vou acordar Às seis e vinte E lavar meu cabelo Amanhã de manhã Porque tá muito tarde Pra eu lavar agora Eu vou ter que secar E eu odeio secar meu cabelo Sério Eu odeio secar meu cabelo E agora são Nove e quarenta e nove Então tá quase na hora De eu dormir Esqueci na hora de manhã E eu não quero secar meu cabelo Então amanhã de manhã Eu vou lavar meu cabelo Fica melhor Eu não vou tomar banho hoje, gente Nem me sujei Gente, agora que eu lembrei Também Que a gente tava indo lá E a gente ia encontrar a Laurinha Que é uma seguidora nossa Gente, ela é perfeita Ela é tão fofa Eu tenho vontade de pôr ela num potinho E guardar ali, ó No meu quarto Gente, é sério Ela é muito fofinha Aí ela me deu uma surpresinha De aniversário Muito fofinha Eu vou lá mostrar pra vocês agora Ela me deu uma cartinha que eu li Eu achei muito lindinha A gente vai guardar Na gavetinha das cartinhas E uma flor também Que eu vou mostrar Olha aqui, amor, gente Ela deu essa florzinha amarela Que eu achei muito lindinha Ela sabe que eu gosto de amarelo, né? Daí ela me deu essas Que eu achei uma gracinha Os gatos já gostaram também E essa cartinha aqui, gente Que eu até abri Tirei do envelope já Que eu achei muito fofo Que eu vou tentar Abrir pra mostrar também Olha aqui, amor Sério Eu achei muito fofinho Muito fofinho mesmo Então eu vou guardar no envelope certinho Como tava Aqui, olha que amor no envelope Guardar lá Então, gente Vim aqui Por no envelope Eu quero agradecer Então a Laurinha Muito obrigada, Laurinha Sério, tá demais Tá uma fofa Gente, sério A gente tem um carinho Muito especial por ela E como ela mora em Porto Alegre A gente quase não se viu Sério Eu acho que tipo Por minutos A gente não se viu Olha que amorzinho Eu vou guardar aqui agora Que a gente tem as cartinhas Olha só Inclusive tem uma dela aqui Eu vou mostrar Eu tô com a câmera Frente pra mim Mas eu vou mostrar Aqui tem uma cartinha dela De Laurinha E aqui tem mais uma E aqui a plaquinha Que ela nos deu Coisa mais fofa Gente, vamos finalizar o vídeo hoje Quinta-feira Porque quem já é de casa Aqui no canal Sabe que a gente nunca finaliza O vlog do dia, né Mas a gente chegou super tarde A Carol tinha aula no outro dia Então a gente teve que tomar banho Enfim Mas foi muito legal Eu amei muito a experiência Espero que vocês tenham gostado De acompanhar também Foi muito legal E com certeza a gente vai voltar mais vezes Porque assim Todo mundo amou E a gente já tá pensando Em levar a Jô também Porque quem é de casa Sabe conhece a Jô, né Verdade Então estamos muito felizes E muito obrigada a vocês Que vieram até aqui A gente ama vocês Foi incrível, gente Sério, foi meu melhor aniversário Eu amei E eu já quero agora Eu tô gripada, tá, gente Já quero falar Pedir desculpa agora Porque teve pedaços do vídeo Que o áudio ficou meio ruim Por causa do vento Então eu já quero pedir desculpa Mas deu pra entender Deu pra entender Porque a gente tava no meio de um De um lado Tinha muito vento por isso Daí o áudio ficou meio ruim Mas dá pra entender Então é isso, gente Um beijo Até a próxima vídeo Tchau Tchau